Boa noite, o governo confirmou há pouco o nome da nova diretora-geral da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Magda Maria de Regina Chambriar. Como já era da diretoria da ANP, onde atua desde 2002, o nome de Magda Chambriar não precisa ser submetido à apreciação do Senado. Natural do Rio de Janeiro, Magda Chambriar é formada em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia e pós-graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Magda Chambriar não tem nenhuma filiação partidária. Outras informações a qualquer momento na programação da ANBR. Continue com a gente na TV do Governo Federal. Inscreva-se. Inscreva-se. Inscreva-se.